Dona Karina, a senhora acompanhou o salvamento do cidadão em frente a sua loja, o que a senhora pode dizer sobre a atuação da Guarda Municipal? Foi maravilhosa e essencial, né? No primeiro momento, assim, eu acredito que se não fosse a Guarda Municipal nesse momento, eu acho que ele não teria escapado dessa, né? Porque a gente ficou, geralmente, realmente todo mundo ficou meio em pânico, né? Eu tava varrendo a calçada aqui na frente da loja, ele começou a buzinar pra mim, eu olhei, achei que era até uma entrega pra loja No que eu cheguei perto do carro, ele me pediu socorro, que ele estava morrendo, essas foram as palavras do senhor, do senhor Roque, né? Que estava passando mal, a princípio a gente não sabia dizer se ele estava fartando ou não, o que que podia ser, parecia ser, né? E quando eu olho pro lado, assim que eu fui ajudar, abri a porta, eu olho pro lado, estava vindo o carro da Guarda Municipal na esquina ali da MC Aí eu pedi, chamei, de prontidão, eles já pararam, estacionaram o carro, já vieram ajudar, abriram a porta E imediatamente já começaram, eu deitei o banco, ajudei também, eles começaram a massagem cardíaca, né? Eu só não sei o nome do rapaz lá, que eu digo que foi o herói ali no momento E ele fez a massagem cardíaca, que foi, ajudou a manter, nesse tempo de, foi mais ou menos os 20 minutos que a gente esperou a chegada do salvamento, né? Aí chegaram com o oxigênio, que foi que ele começou a reagir Mas foi essencial, como falam? A massagem cardíaca A massagem cardíaca, é que nessa hora a gente fica ainda mais, acho que a mulher é mais sensível, fica mais apavorada, não sabe o que fazer, né? Então ele foi, a Guarda Municipal foi essencial, me senti muito segura, então de parabéns, viu? O nome dos agentes que estavam na ocorrência era o Pelicioli, meu Chioreto e o Souza Isso, foi show de bola